E aí, galerinha do nosso GCC-SD, estamos aqui para começar a aulinha do Bora Empacotar. Então, para você que está assistindo, obrigado pela tua presença. Eu sei que você queria muito estar aqui, mas não deu para vir. Só está presente aqui o Nicola, o Turicas, o Guarini e a Luanda. Não é um vídeo do Crateu Videoblog, então as qualidades técnicas e também do conteúdo, é uma coisa informal, típica do GCC, onde na verdade, o que é? Eu estou começando a lidar com o conhecimento e estou aqui à disposição para compartilhar esse conhecimento. Então, a gente vai falar disso. O Bora Empacotar é o jargão que eu estou usando, a chamada que eu estou usando para tratar desse assunto. Então, eu vou começar contando um pouquinho de história. Então, é o seguinte, eu uso o Debian desde 2001, exclusivamente no Linux, exclusivamente o Debian. Então, o meu desktop, o último, para quem me conhece sabe, o último sistema operacional não GNU que teve no meu desktop foi um Windows e a versão dele era o Windows 98. Eu nunca instalei, nunca usei o Windows X podre, nem a Asta La Vista, nem Sete Pecados Capitais, nem a oitava porcaria no mundo e nem o 10 necessário. Nenhum deles eu usei, eu só usei até o 98. Então, eu uso o Debian desde 2001. Não é uma videoaula, então pode interromper a qualquer momento. A gente está em um esquema bem informal. Bom, então eu uso o Debian desde 2001. Nós estamos em 2015. O vídeo vai ficar para a eternidade, então precisa deixar claro isso. Estamos em 2015. Então, eu diria que pelo menos, em torno de uns 10 anos, eu tenho vontade de colaborar com o Debian. Porque, afinal de contas, eu uso o Debian no meu desktop e esses anos todos eu venho prestando alguns serviços, atendendo alguns clientes nos quais eu instalo o Debian. E o cara, às vezes não, mas normalmente o pessoal paga para a gente fazer isso. Portanto, o Debian tem me permitido alguma renda. Não é muito e tal e coisa, mas enfim, a gente trabalha com isso. E não sei se todos vocês, não sei se todos vocês, usufruem do Debian nesse sentido. Então, eu já percebia, desde que eu entendi o que é software livre, eu já percebia a necessidade. Eu sentia uma necessidade ética de colaborar. Afinal de contas, eu uso pessoalmente e eu, enfim, uso profissionalmente e nunca colaborava. Mas aconteciam algumas coisas. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, como divulgador você está colaborando em... De fato, de fato, Turicas. Como divulgador, já colaboro desde esse tempo, dando palestras, enfim, colaboro com o universo geral do software livre e com o Debian em específico, em festival de instalação e essa coisa toda. Mas eu estou falando de uma colaboração realmente mais componente, mais técnica. Aí, o que que acontecia, né? A primeira coisa que acontecia, assim, eu tinha essa percepção de querer colaborar. Mas eu achava que para poder colaborar com o Debian, precisava ser uma pessoa com qualidades técnicas que eu achava não dispor. E nem que eu achava que eu não pudesse vir a dispor. Eu não tinha interesse. Quer dizer, eu criei um imaginário e colaborou isso algumas coisas. Porque eu já tinha assistido, inclusive, palestras sobre empacotamento Debian. Já tinha lido sobre empacotamento Debian. E me parecia, assim, uma coisa muito difícil. Muito distante do que eu estava proposto a me dedicar para conseguir produzir isso. Então, isso foi ficando, assim, lá no fundinho, como um desejo que nunca se concretizava. Quem mudou isso, fala, Turica. Não, acho que talvez até pelo... A gente estava comentando o nome ser Debian Developer. Só que, na verdade, a maioria não é desenvolvedor de software. Na maioria é empacota. É, Turica, eu não sei se o pessoal está ouvindo o que o pessoal está falando. Então, eu vou fazer... Bom... É, repete. É, o Turica está dizendo que o nome, né, Debian Developer, dá uma ideia de desenvolvedor, né? Desenvolvedor como aquele cara que cria código, que escreve programas e tudo. E não é isso, né? Um Debian Developer, que a gente vai mais pra frente falar, não é nesse... Pode ser, mas não é necessariamente um cara com este perfil, né? Que é uma coisa que, nessa ideia de tentar divulgar a colaboração com o Debian, ela é fundamental. Porque quantas das pessoas que eventualmente têm o interesse de colaborar, que são, de fato, desenvolvedores? A minoria, né? E, no entanto, pra colaborar com o Debian, mesmo que seja no que é chamado Debian Developer, e a outra forma de colaborar, que a gente vai ver também, não tem que ser desenvolvedor. Eu não sou desenvolvedor, né? Então, como eu dizia, a história, a minha história com relação a isso, mudou através... E eu vou colocar, disponibilizar, obviamente, pra quem está presente, os arquivos, que eu já baixei. Pra quem está distante, eu vou disponibilizar os links, né? Das aulas do Heriberto Mota, né? O Heriberto, arroba, Debian.org, que é um brasileiro. A patente dele agora, majora... Tenente-coronel. Tenente-coronel Heriberto Mota, né? Ele é Debian Developer já há algum tempo, ele é desenvolvedor do Debian. E ele criou um curso, que está disponível no YouTube, de cinco aulas sobre o pacotamento do Debian. A minha proposta aqui não é, de forma alguma, tentar fazer alguma coisa pra substituir isso, não. Eu quero só dar um enfoque mais, digamos, popular, que eu acho que sou capaz de dar, mais próximo. Só que as aulas dele são, na nossa ideia aqui, ferramenta complementar pro que a gente pretende fazer aqui. Então, eu vou passar os links direitinho aí. E isso foi que mudou a minha relação com essa prospecção, com a possibilidade de colaborar com o Debian. Eu assisti as aulas, elas são muito boas. Precisa, naturalmente, de uma dedicação. São quase 15 horas de vídeo, né? Eu assisti mais do que três ou quatro vezes cada uma delas, né? Porque cometi alguns erros, né? Eu acho que vai... Eu vou chegar aqui num momento em que eu vou falar como aproveitar das aulas dele, então eu não vou falar disso. Então, só numa questão do histórico, foi... Começou quando eu assisti e percebi que, peraí, não precisa ser tudo isso, cara. Pô, tem que se dedicar? Tem. É preciso o empenho? É. Como qualquer atividade que vai se fazer. Tem uma curva de aprendizagem que você vai ter que passar com alguma, digamos, com algum, entre aspas, sofrimento, que é uma coisa que quem tá disposto a fazer isso, certamente gosta de desafio, gosta de coisa que... De aprender coisa nova e tudo, então eu acho que isso não é nem problema. Então, tem que passar, obviamente, tem que passar por isso, né? Só que assim, dá pra passar por isso de boa, tranquilo. Sem ser esse super-homem, essa figura que a gente, eventualmente, que eu, pelo menos, vislumbrava como o Devin Develo. Nossa, o cara é desenvolvedor do Devin, o cara é fudido, o cara é... Nossa, oxalá eu tivesse toda essa competência. Quer dizer, não precisa tudo isso, né? Então, com o curso, a gente percebe que não precisa tudo isso, embora tenha toda a parte técnica envolvida. Então, essa é a... Eu acho que tem, talvez, tem algumas coisas que facilitam esse tipo de visão. Que a primeira é que, até o Richard Stallman já tentou entrar na fila pra ser desenvolvedor e não entrou, desistiu. E eu acho que o Devin é rigoroso pra caralho com relação a isso. Ah, é, o Devin é rigoroso. Então, talvez, as pessoas pensem, pô, então o cara tem que ser muito foda pra conseguir ser. E outra visão que a galera tem, que não necessariamente é verdade, né? Às vezes, só, talvez, o processo demore e tal, mas... Outra coisa que eu acho que a visão que a galera tem é que só quem é Devin é developer que pode colaborar. Mas não, né? Não, né? Pois é. Você pode empacotar e tal sem... Nós vamos falar de todas essas... A ideia, embora seja a bola empacotar, o enfoque é no empacotamento, mas a gente vai falar sobre os processos de colaboração como um todo. Então, vamos começar, depois as coisas se encaixam, né? Então, eu contei um pouquinho da minha história, né? E eu acho que, quer dizer, a aula, ela proporcionou isso. Aí eu percebi, olha, peraí, cara. Agora não tem desculpa, pô. Dá pra eu fazer isso aí que eu tô vendo aí? Eu, pô, isso tudo bem, eu vou ter que aprender, eu vou ter que me dedicar. Mas, pô, isso aí eu tenho competência pra fazer. Eu posso fazer, não sou burro, cara, não. Eu posso fazer isso. E eu não preciso me dedicar tanto, porque eu também poderia desenvolver, colaborar com o Kernel, qualquer coisa. Eu não me acho incapaz. E acho que vocês também não se acham. Sim. E acho que você aí também não se acha. Mas, às vezes, você não quer ter... Por conta de todas as outras suas atividades, você não quer se dedicar tanto assim pra se tornar um colaborador, um parceiro do Linus Torvalds, ou de quem quer que seja, pra se tornar um desenvolvedor. Mas pra se tornar um colaborador do Debian não é preciso tudo isso. Acho que o que muita gente também não sabe é o seguinte. O processo de empacotamento, pelo fato dele ter que seguir várias regras e terem vários testes que a galera faz com relação ao pacote, né? Porque o crivo do Debian é bem... É bem rigoroso. Nesse sentido, o processo de empacotar é muito automatizado. Sim. Então, muitas vezes você vai ter que, às vezes, rodar scripts, rodar coisas que já vão fazer tudo pra você, né? Você só precisa... Direcionar o processo. É possível você empacotar um pacote, um programa, empacotar, sem nem ter noção do que ele faz. Para ter uma ideia de como a coisa é... Não é a forma ideal, né? Porque o ideal é até que você teste e tal. O ideal até é que você colabore, talvez, com pacotes que você usa e tal. Até por uma questão de você se dedicar melhor a isso. Entender melhor do que está acontecendo, você vai conseguir ser melhor no que faz. Mas é até possível, justamente por conta dessa automatização. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho da história de como é que é o Debian. De novo, veja, isso não é, digamos assim, não chega à perfeição, tá? Mas é só para ter uma noção, para poder passar algumas coisas, né? Então, assim, o Debian tem lá uma porção de versões, né? Então, eu vou falar atualmente, nós estamos em 2015, tem uma versão que chama Jesse, né? Que é a versão Stable, ou Stable. Tem uma versão atualmente que chama Stretch, né? Que é a versão que está em Testing. Como é? Oi? Ah, como é? E aqui é sem o E, o Stable. Não, não. Aqui. Stable. É. Isso. Pronto. Testing. Pronto. Ali o que na aula de inglês... Stretch, acho que tem um T aí, hein? Não lembro não do mesmo. É, não lembro também. Tá? Não. Tudo dá uma olhada. Então, vai lá. É, vamos lá. E temos o Seed, que é o Unstable. E ainda tem o Experimental. Essa caneta está um nicho. Vamos ver os outros aqui. Vamos lá. É, Stretch agora está certo. Está certo, né? Então, é isso aí. Muito bem. Então, há várias versões do Devel em um determinado momento. Quer dizer, a primeira coisa que tem que entender, assim, em software livre, de uma forma geral, as coisas não funcionam na base de grandes degraus, né? A coisa é mais, digamos, suave. As mudanças são mais suaves. Então, alguém vai dizer, ah, o Devel está na versão 8, né? E aqui eu não falei em número, né? Então, assim, essa versão, ela tem um nome, Jesse. Por acaso, é a versão 8, por acaso, é a versão 8. A versão 9 se chamará Stretch, no dia em que o Stretch for considerado estável. Aí, o que acontece é que tudo isso se desloca. Tudo isso não. Isso aqui se desloca. Então, o Jesse vem para um estável anterior, que é chamado de Old Stable, ou estável antigo. O Stretch passa a ser Stable. Então, o Seed continua Seed, o Experimental continua o Experimental, e aqui entra um outro cara com outro nome, que é o nome do Devel, será o Devel Andes, que já tem o nome também, que eu esqueci o nome dele, mas já tem o nome, né? E assim as coisas vão andando, né? Então, tem essa estrutura, né? Então, vamos tentar entender como é que isso efetivamente funciona. Então, nós vamos começar a entender como é que, para poder entender isso tudo, vamos entender como é que é a vida de um pacote no Devel, e aí a gente vai entender isso, tá bom? Então, vamos lá. Tem um cara, ou um conjunto de pessoas, um grupo, não importa, que faz um programa. Programa A. Os caras desenvolvem lá o programa A. Então, são programadores, de alguma linguagem, não importa qual agora, e os caras fizeram o programa A. Tá lá, é um software livre, e é um programa A. Legal. O Nicolas, ele é Nicolas ou Nicolás? Nicolás. Então, o Nicolas, ele não entende nada de programação. Nada, 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 nada. Uma pessoa que nem quer entender. Por exemplo, não sei se é o caso. Ele, na verdade, também não está nem um pouco, não é o caso, senão ele não estaria aqui, mas digamos que ele não está nem um pouco interessado em empacotar, em coisa nenhuma, ele não está afim nisso. Mas ele acha que esse programa A é legal. E seria legal se ele pudesse fazer apt-get install programa A, ou, na minha preferência, aptitude install programa A. Ou no Synaptic, ou em qualquer uma das ferramentas de manipulação de pacotes no Debian, para poder ter o programa A. Então, o que ele pode fazer? Bom, ele abre um bug no Debian. Tudo isso é controlado pelo sistema de controles de bug do Debian. Então, ele abre um bug, um tipo específico de bug, que chama RFP. Que é Request for Package. Ou seja, ele não vai empacotar, ele não criou o programa A, ele apenas tem desejo de que esse programa tivesse disponível como um pacote para o Debian. Então, ele abre um bug no Debian, e Request for Package. Como quem diz, Ei, galera, será que não tem ninguém aí que pudesse empacotar esse cara? Fala tudo isso. Só uma dúvida. O que ele precisa para fazer isso? Bom, o que ele precisa para fazer isso? Ele precisa ter uma conta de e-mail em algum lugar. Só. Ele faz um cadastro lá. Não, não, não. Uma conta de e-mail qualquer, não tem nada a ver com o Debian. Tudo que é no Debian pode ser feito nesse nível, anonimamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um e-mail para um lugar, é que eu não quero entrar no detalhe agora, tá? Mas ele manda um e-mail, na verdade é um e-mail para o WNPP, ele abre um bug para o WNPP, que pode ser feito através de um e-mail, ele manda um e-mail dizendo, ó, eu acho que devia ter esse cara aí. Ou talvez ele possa abrir para um site. Agora, existe uma ferramenta para isso, que qualquer um pode instalar, que é o Report Bug. Então, a ferramenta Report Bug, o que é? É uma ferramenta, em linha de comando, que você digita lá, Report Bug, e ele fala, bom, você quer reportar o bug sobre o quê? Sobre um pacote específico e tal, e você vai preenchendo aquilo, e o que ele gera é um código de e-mail. E na primeira vez que você usa, ele te pergunta, escuta, você quer usar, você quer enviar e-mail? Na verdade, assim, não precisa nem ter conta de e-mail, cara. Porque ele direto se comunica com o servidor de e-mail, o Report Bug, e pode mandar o bug para você. Então, você não precisa nem ter conta de e-mail, para ver como o negócio é aberto. Aliás, o Debian tem essa política, faz parte, tem documentação para isso, o Heriberto fala disso nas aulas dele, e eu me comprometo a colocar esses links aí também. No Debian, tudo é aberto, tudo é público, tudo pode ser visualizado por qualquer um. Então, não tem reunião secreta, discussão e votação secreta, é tudo aberto, qualquer um pode acompanhar e assim por diante. Mas então, para a gente completar, começar e não sair muito da história, o Nicola, por exemplo, ele pegou e fez isso, um Request for Pets. Então, o problema não está no Debian. Alguém, e veja, alguém que eu estou falando, é alguém mesmo, é qualquer pessoa. Nenhuma relação com o Debian. Mas interessado também no Debian. Simplesmente pega e lê esse bug. Você pode acompanhar. Existe uma ferramenta web por se acompanhar e, por exemplo, filtrar por todos os RFPs, por todos os pacotes que alguém fez requisição para que alguém empacotasse. Digamos que o Guarini, que não sabe nada de programação também, mas que está interessado nessa história de empacotamento e quer aproveitar e experimentar, ficou sabendo, ou pelo Nicola, usou porque uma outra pessoa qualquer falou, não importa, e chegou nesse bug aqui. Fala, pô, vou tentar empacotar esse negócio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar os detalhes, a gente vai ver claramente nas aulas, mas na aula do Heriberto tem todos os detalhes disso. Aqui a nossa proposta é entender primeiro a mecânica. Então, ele vai pegar, baixar o código fonte do programa A e vai tentar empacotar. Isso aqui está bom. Aí ele acha que está conseguindo, ou até antes, se ele já tem mais experiência ou se ele já tem mais confiança, ele escreve nesse bug aqui. Ou seja, ele muda o bug. Ele transforma esse bug, em vez de ser um RFP, ele transforma o bug em um ITP. Porque, declarando, portanto, um intent to package, declarando, portanto, que ele tem a intenção de empacotar. Não está pronto o pacote, mas ele tem a intenção de empacotar. Legal, aí ele baixa o código fonte, começa a fazer os processos que têm que ser feitos para gerar um pacote dela e, como o Turicas tinha falado, é bastante rigoroso e é rigoroso por várias razões. A principal delas, talvez, do seu ponto de vista técnico, como eu vou falar agora, que é o seguinte. Ele não vai meramente compilar o programa para poder usar. Não, ele tem que gerar uma estrutura que possa ser roboticamente compilada, porque o Debra dá suporte a dez arquiteturas oficialmente. Então, aquele programinha A vai funcionar numa quantidade de arquiteturas que, talvez, nem o Nicolas, nem o Guarini jamais venham a usar. Então, o negócio é louco. Bom, mas o Guarini mexeu lá no bug e falou, olha, eu tenho a intenção de empacotar isso. E ele, então, fez os preparativos lá, aprendeu com as aulas do Eliberto a empacotar, ou com o que ele leu e tudo, porque tem tudo, não devem estar documentado. O Eliberto tem um grande mérito de desmiuçar isso de uma forma, em PT-BR, em português, no Brasil, e com exemplos práticos e tal. Mas, enfim, o Guarini está lá, ele conseguiu empacotar. Está bom, ele acha que está bom, não é? E ele, então, pega... E agora, bom, fazer o quê? O Guarini não faz parte do Debra. E, se ele não faz parte do Debra, o programa A não pode chegar no Debra de jeito nenhum. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai fazer um outro e-mail, que é um RFS, que é Request for Sponsor. Então, o Guarini, que já empacotou o programa A, precisa de um patrocinador, precisa de um sponsor, ou seja, precisa de alguém ligado ao projeto Debra, precisa de um Debra and Developer, para ver se está tudo nos conformes. Então, vamos lá. Ele faz um outro documentozinho lá, que é um RFS, um Request for Sponsor, e aberto na lista. Então, como quem diz, pô, será que não tem um Debra and Developer aí disposto a olhar o meu trabalho, a olhar o que está sendo feito sobre o programa A e ver se há interesse no Debra de ter esse pacote? Muito bem. Ele fez lá o Request for Sponsor e a coisa está lá na lista. eventualmente tem um alguém, e isso que é interessante no Debra, é que tem um alguém que pode ser o Turicas, que não empacota, que não é Debra Developer, que não usa o programa A, mas que olha isso. Olha isso e, de repente, por conta de alguma experiência que ele tenha, ele vê uma falha. Ah, ele pode dizer, ó, encontrei uma falha. Veja, ele não pode ser patrocinador, ele não quer empacotar, ele não é nada, mas ele pode dar o espetáculo dele e vai ficar lá a história, porque isso vai colaborar, seja com o Guarini, seja com o Nicolas, seja com o futuro patrocinador que vai ter. Ou até com o próprio software, né? Ou até com o próprio software, dependendo do caso, muitas vezes, né, com o próprio software, software, né, porque talvez através disso descobriu, descobriu um bug que pode ser do software, que pode ser aproveitado pelo produtor do software. O produtor do software, no Debian, é chamado de Upstream. Upstream. Então, Upstream é o produtor, ou o grupo que vai vir. R é A. Então, tem um R aqui, e aqui é um E, cara. Nossa, tá. Nós temos aqui um corretor ortográfico. Não, tá mal escrito, mas agora tá bom. Tá razoável, né? É, vai entender. Então, o Debian chama o produtor do software de Upstream. Muito bem. Então, o Guarini, que estamos lá no Guarini, fez o request for a sponsor. Um dedê, olha isso. Ah, eu esqueci de um detalhe. Antes dele fazer o request for a sponsor, quando ele tá com o pacote pronto, ele já manda esse pacote pro Debian. Numa área que chama-se Mentors. Mentors. Vai salientar também que tem grupo de discussão, IRC, canal no IRC, lista de discussão, dos Mentors. Então, até antes dele conseguir fazer o pacote, ele pode mandar dúvidas. Gente, eu tô tentando empacotar aqui o programa A, e tá dando esse problema. Como é que eu faço pra resolver tal coisa? Então, vai ter gente que faz parte do projeto Debian e que não faz parte do projeto Debian, ajudando também. Mas vamos lá, empacotou, mandou, e é público isso, pra um FTP público, que é o Mentors. Foi lá pro Mentors. Anonimamente. Vai lá, quer dizer, não tem nenhuma ligação ainda com o projeto Debian. Tá lá. Quando ele faz isso, e até essa documentação de RFS tem uma ferramentinha pra ajudar nisso, e tem um texto padrão pra isso, onde ele vai colocar, olha, eu quero um sponsor pra esse pacote tal, que faz tal coisa, e já tá trabalhando, inclusive, na composição do pacote. Tem a descrição do pacote e tal, tal, tal. Muito bem. O Debian Developer, olha isso aqui. Pô, vou olhar esse cara. E ele, então, lá do Mentors, baixa pra máquina dele o pacote, que o Guarini fez. Legal. Nesse pacote, tem lá uma forma técnica pra isso, que num momento não interessa, mas o Debian Developer vai conseguir baixar o código fonte de novo do programa A, e construir na máquina dele o pacote, e ver os problemas que estão dando, e analisar se tá beleza, se não tá beleza e tal. Bom, aí ele analisa e tal, eventualmente ele manda um e-mail pro Guarini, dizendo, ó, Guarini, tá dando esse e esse problema, corrija isso, corrija aquilo. É você quem vai trabalhar. Veja, isso, a minha experiência ainda é pequena, né, dá pra me basear, especialmente no Heriberto, que é quem vem me patrocinando, né, ele não vai fazer pra você, por dois motivos. Uma, porque ele tem mais o que fazer, e outra, porque é você que tem que aprender, senão você não vai virar um colaborador, né. Então ele vai te dizer, ó, você errou isso, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo. Heriberto, se você chegar a ver o vídeo, o Heriberto é especial, porque se você esqueceu uma vírgula, se você esqueceu de comentar uma bobaginha, se você deixou uns espaços em branco onde não devia, uma linha a mais onde não devia, na preocupação de que o pacote chegue com uma qualidade, e isso que é fabuloso, né. Então nessa minha história de começar a empacotar no Dev, eu adorava o Dev, agora eu amo o Dev, porque a gente percebe, quando começa a tentar colaborar, quão rigorosa é essa estrutura toda. Ou seja, quando você aí, que usa o Dev, e depois não é só isso, né, a gente vai contar também, e eu vou contar agora, mas se você usa o Ubuntu, se você usa o Mint, se você usa o Kali, e tantas outras distribuições derivadas do Dev, e por sua vez, às vezes derivadas do Ubuntu, quando você chega lá e dá um aptitude install, ou um synaptic, aquilo que você está instalando, passou por esse processo todo, rigorosíssimo, para conseguir chegar e dar essa tranquilidade. Então isso é muito bacana, que faz a gente dar valor, que eu só fazia aptitude install, ou mais, aptitude update, aptitude safe upgrade, ou apt-get update, upgrade, e a tranquilidade que a gente tem de fazer isso, a segurança que a gente tem de fazer isso, na verdade, ela é fruto desses critérios todos. Muito bem, então ficou essa conversa entre o Dev and Developer, e pode ser qualquer um, no mundo inteiro, né, naturalmente toda essa comunicação, se dá em inglês. Apu, não é em Esperanto, Cretil, não é em Esperanto, é em inglês mesmo. Mesmo que o Guarini, o Nicolas, e o Dev and Developer, sejam brasileiros, e o ideal, inclusive, não é que fique havendo conversinhas paralelas, o ideal é que seja nesse sistema todo aí, né. Mas muito bem, o Dev and Developer olhou, o Dev and Developer olhou, arrumou, conversou, ajeitaram e tal, o Dev and Developer, então, resolve, realmente, mandar esse pacote para o Dev and Developer. Quer dizer, passou por todo o crivo desse cara, e ele, então, resolve mandar para o Dev and Developer. Ainda tem um outro processo, que eu ainda não conheço com precisão, mas, a análise de outros Dev and Developers, para, quer dizer, se o Dev and Developer pode ser um cara que não é programador, como é que ele vai identificar, que no programa A, não tem um malware? Se ele não é programador, ele não vai ser capaz de fazer isso? Então, passa por um outro processo, que eu ainda não sei descrever, como é que é exatamente, para que esse, mesmo aprovado pelo Dev and Developer, ele ainda passa, como é uma coisa nova, ele ainda passa por algum critério, para saber se isso vai entrar no Dev. Tudo bem? Está claro essa brincadeira toda? Legal. Aprovou. Aprovou, esse pacote vem para cá. Ele vem para o CID. Ele não cai no Ex-Personal? Não. Ele vem para o CID. A porta de entrada é o CID. E ele vem para cá. Salvo em algumas condições especiais, que depois a gente poderia falar, mas ele vem para cá, para o CID. Eu, na minha máquina, uma droga na dele, nesse momento, ele chega aqui no CID. Legal. Ele chegou aqui no CID, o pacote está lá. Esse pacote foi construído pelo Guarini. O Guarini usa uma máquina, cujo processador é um processador de 64 bits, X8664, então é MD, Intel, etc., mas é um X8664. Quando ele criou o pacote, todo o processo de compilação, já aconteceu na máquina do Guarini. E o que ele subiu para lá, já subiu com essa compilação. E isso chegou lá no CID. Mas, isso vai ser passado para todos os robôs. O pacote que ele sobe, a informação que ele sobe, ele sobe a compilação que ele fez, mas ele sobe toda uma estrutura que permite que isso seja compilado. E isso vai ser passado para os diversos robôs. Cada arquitetura tem um robô. Eu assisti a uma palestra da Deb Conf, e eles estão mudando para melhorar, aprimorar isso, e começar a fazer vários cross compiling na história. Mas não é assim que é, nesse momento até onde eu sei. Então, tem uma máquina rodando na arquitetura, X8632 bits, X8664, tem rodando em ARM, em ARM H, e nas 10 arquiteturas, que é fácil de verificar no site lá quais são. Legal. E isso vai lá, você consegue acompanhar isso, se ele já chegou na arquitetura, se ele está compilando na arquitetura, se ele compila na arquitetura. Então, não vamos de novo entrar em tantos detalhes, mas vamos lá. Compilou, bonitinho, está lá, passa por esse processo. Legal. aí ele de fato está no FTP Massas, que o pessoal chama, quer dizer, está lá nos repositórios do Debra, na distribuição CID. Estar lá significa estar em todas as arquiteturas? Não necessariamente. Na verdade, não depende muito do pacote. Há pacotes que são específicos de uma ou de outra arquitetura. Por exemplo, um pacote em Python, ele não é dependente de arquitetura. Então, tem uma forma, inclusive, na construção do pacote, de dizer isso. Ele é para all. Um pacote que é all, é um pacote que não é compilado, por exemplo. Então, ele não precisa de um tratamento especial para cada arquitetura. Um pacote que é N, A, N, Y, ele é para todas as arquiteturas. Então, ele tem que ser compilado em cada uma das arquiteturas. Mas, eventualmente, há pacotes que são específicos de uma determinada arquitetura. E há pacotes que, por várias razões, podem não funcionar nessa ou naquela arquitetura. Por exemplo, o pacote que o Guarini está empacotando, tem uma dependência de construção num outro pacote, deve, dependência de construção é aquela que é necessária para poder compilar e criar o pacote. Só que essa dependência de construção não está disponível numa determinada arquitetura. Então, esse pacote deste jeito não vai construir naquela arquitetura. Sabe, a quantidade de detalhes que a gente pode ir é enorme. Então, estou tentando chegar só para... Chegou aqui no CID. Todo mundo que usa CID, como é o meu caso, você está usando o quê, Guarini? CID também. Como é o caso do... Você está usando o quê? O JS. O JS. No seu caso vai demorar um pouco mais. O Turicas usa o Stretch. Então, chegou no CID. Todo mundo que usa CID, nesse momento, pode fazer aptitude install o pacote A. Aptget install o pacote A. Esse pacote, então, entrou no Devon, feito pelos desenvolvedores do programa A, empacotado pelo Guarini e assinado porque não entra direto com o Guarini. Então, precisou ser assinado isso. É assinado por quem? Por um Devon de Valo. E está aí o programa lá no CID. Beleza? Muito bem. O programa fica ali. E, se não acontecer nada de extraordinário, tipo, descobriram já um bug qualquer, muito grave, em cima disso, deu algum problema em alguma coisa, muito em cima disso, cinco dias depois, e também se as dependências permitirem, em alguns casos isso não acontece, cinco dias depois, o pacote vem também. Então, cinco dias, o pacote vem para o Stretch, que é a atual versão. Vem para a versão Testing, certo? que atualmente se chama Stretch. Certo? E aí chegou lá. Aí, a partir desse momento, o Turicas já pode fazer a PTGET install, a aptitude install, e por favor. Beleza? A qualquer tempo, como já está lá, você também pode baixar o Dev, binário, e instalar na tua máquina sem precisar estar nos repositórios. Também é possível. aliás, eu faço isso, eu crio um pacote, eu posso mandar um pacote para alguém, experimenta aí o pacote. O cara vai baixar o Dev que eu fiz, sem passar pelo Dev and Developer, inclusive, e dar um dpkg-i, e instalar aquele pacote sem nenhum problema. Se as dependências permitirem, vai conseguir instalar para experimentar, então acho que vale. Eu já fiz isso de uma máquina para outra, por exemplo, para experimentar se aquilo que eu estou fazendo está funcionando ou não. porque veja, não basta funcionar na minha máquina. Tudo bem, funcionou, legal, na minha máquina. E o resto? Será que eu esqueci de ir no pacote declarar que precisa de alguma coisa que eu tenho na minha máquina? E aí por isso na minha máquina funcionou, mas que o outro, o usuário do Dev and lá vai tentar instalar e não vai funcionar? Porque um pacote no Dev and, e todo mundo que usa Dev and sabe disso, a ptget install, pacote, está funcionando, cara. Se for um servidor, servidor web, servidor de e-mail, etc., ele vai ter as funcionalidades mínimas, mas ele já está funcionando. O Dev and considera um bug, se você instala um pacote, precisa fazer qualquer coisa. Por exemplo, era comum, eu me lembro em outros tempos, que não usava Dev and, você instala um servidor web como o Apache, e para ele funcionar, você tinha que editar uns arquivos e tal, para depois ele funcionar. no Dev and vai ser considerado um bug. Você instalou, tem que funcionar. Nem que seja, não sei se alguém já instalou a parte, já instalou a parte, já instalou, o que é que aparece na página do Apache? It works, né? Obrigado, está funcionando. Então, quando a gente é usuário ou administra, você fez lá, se tudo instala, não veio erro, não só você sabe que está instalado, você sabe que está tudo ok, e está funcionando, porque essa é a ideia, não tem que fazer nada. Muito bem, então está lá à disposição. Naturalmente, o pacote vai ficar lá um tempo, ele vai continuar sendo desenvolvido pelo pessoal que desenvolve o A, e lá pelas tantas, por exemplo, saiu a versão, uma versão mais nova do pacote. Ele não vai passar por todo esse trâmite de novo, porque não é um pacote novo mais. Então, o próprio Guarini, nesse momento em que o sponsor autorizou, o Guarini não faz parte do projeto Deben ainda, mas ele é o mantenedor do pacote A no Deben. Ele é quem mantém o pacote A no Deben. Então, quando sai uma versão nova, ele vai ter os comandinhos para isso, ele vai baixar essa versão nova, ele não vai ter que fazer tudo outra vez, ele vai poder aproveitar bastante do trabalho que ele já tinha feito. E aí gera um novo pacote, com a versão mais recente. Muda lá tudo o que tem que mudar, o change log e essa coisa toda, e manda de novo para o Mentos. E de novo fala com o sponsor dele. Ele não precisa fazer um request for sponsor, talvez. Talvez ele já esteja tratando com o patrocinador dele, e esse patrocinador vai olhar se o pacote está direitinho de ele. Chega de novo no sítio. Está claro essa história? Há situações de mudança de versão de programa, ou que implique numa dependência alguma coisa especial, alguma coisa mais grave que se altere, e nessas condições é que o pacote vai para o experimental. O pacote vai para o experimental nessa condição. Às vezes é um pacote que já está no dev, mas ele vai para o experimental por conta disso. Ele não é novo, mas tiveram alterações razoáveis. Alterações razoáveis, que podem ter implicações e tal, então ele costuma vir para o experimento. Se eu uso um pacote e eu quero empacotar ele, eu tenho que fazer o RFP? Você quer empacotar para quem? Para o dev ou para você? Para o dev. Bom, o pacote já está lá. Não, ele não está lá. Ele é um software. É, é de terceiro. Como é isso aqui? Isso. Essa situação? Isso. Só que eu quero empacotar também, eu não quero que alguém empacote para mim, entendeu? Eu já posso empacotar. Então, mas veja só. Empacotar, você pode empacotar já. Sim. Não, mas para fazer o request para... Então, para que ele vá para o... Ele já está no dev? Não, ele não está. Se ele não está no dev, vai passar por tudo isso aqui. Inclusive, o primeiro aqui? O request for package? Sim. Também? Ele não está no dev? Ah, não, você está falando request for... Não, não, não. É, então, é o que eu quero dizer. O request for package é restrito para quem não tem intenção de empacotar. Não, não, você vai direto nesse ITP. Ah, tá. Agora eu entendi a tua... Desculpa, né? Boom, velho. Não, você vai nessa aqui já. Intent to package. O request for package é porque eu tinha te desenhado hipoteticamente, como um cara que não sabe empacotar, não sabe programar e nem quer aprender. Você só tem o desejo de que aquele pacote esteja no dev. Se você é que tem esse desejo, mas está interessado em empacotar, você já vai direto no intento. O Roles, por exemplo, que é uma... como é que é? É uma biblioteca mais... Não, não, não. Beautiful, né? Como uma beautiful interface to... É, é isso aí. É um programa em Python, é uma biblioteca também em Python, para um acesso a qualquer estrutura de dados de forma homogênea. E eu, que já estou aprendendo a empacotar, eu fiz direto para ele um ITP, um intent to package. Beleza? Está claro, então, a história? Nesse caso, eu desenvolvi, eu e colaboradores, obviamente, eu mesmo poderia ter feito o RFP, mas não fiz, mas o cliente, como ele, já decidiu empacotar, ele foi lá e falou, ó, galera, eu quero empacotar isso aqui. Ele não desa autorização para o Turicas para fazer isso? Isso, inclusive porque é software livre, né? Não preciso... Aliás, ele já deu a autorização. Exatamente. Ele não ia mudar, galera. Não, não só, na verdade, poderia ir, porque no Debian, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, mas o Debian tem um repositório para softwares não livres, né? Mas aí, no caso, a autorização foi dada porque o software é livre, então, se eu posso... A gente não precisaria nem ter conversado. Não precisaria nem ter conversado. Aliás, normalmente, quer dizer, é óbvio que um desenvolvedor tem interesse que o pacote venha para o Debian. Porque se ele veio para o Debian, número um, vai passar por todo esse crivo. Número dois, vai chegar à disposição para um monte de gente, porque um monte de gente no mundo usa Debian. Vai chegar no mundo. Vai chegar no... Então, quer dizer, para quem está desenvolvendo um produto colaborativo, que é o desenvolvimento de um software, fatalmente, nesse caminho todo, vão existir pessoas que vão descobrir bugs, que vão usar o programa, ou seja, interesse do desenvolvedor. Então, normalmente, quem vai empacotar... Na verdade, eu não tenho exata medida de onde acontece a coisa, mas eu sei que há um aviso do Debian para o mantenedor. Porque quando o Guarini... Dão a hipótese de que o Guarini está criando o pacote. O que ele precisa escrever sobre o pacote para criar o pacote, uma das informações é quem é o Upstream. Qual é o contato do Upstream? Qual é o site do Upstream? Então, existe uma forma de avisar, e é certamente automatizado isso, de avisar o Upstream que o pacote está... Eu não sei se isso é... Em que parte isso acontece, eu acredito que é quando ele entra no Debian, não sei se é assim, mas normalmente, se é um pacote novo, a gente entra em contato. Até porque, na maioria das vezes, quem não teve contato com o Debian, não sabe esse rigor e, eventualmente, constrói coisas que não se enquadram nos padrões do Debian. Então, eventualmente, esse contato é importantíssimo para tentar enquadrar, para que a coisa fique o mais bacana possível e, normalmente, o Upstream vai ter o maior interesse do mundo em que isso aconteça. Então, voltando para a historinha, chegou no CID, o pacote, passou cinco dias, caso não tenha acontecido nada de extraordinário, está no Stretch. E a vida do pacote continua. O Debian continua se desenvolvendo e tal. E vai chegar um dia, eu acredito nesse exemplo que nós estamos falando, provavelmente o ano que vem, porque... Não, 2017, eu acho, o Jesse ficou stable esse ano, 2015, né? Foi. Então, o que que acontece? Esse processo de ter uma versão estável e a versão teste virar a versão estável, não tem nenhum compromisso do Debian em quanto tempo isso vai... Oficial, em quanto tempo isso vai demorar. Na verdade, tem escrito no Debian que vai ficar pronto quando estiver pronto, vai ser lançado quando estiver pronto. Não tem compromisso de ser uma vez por ano, não tem... Mas, historicamente, ultimamente, esse processo tem demorado alguma coisa em torno de dois anos. Então, veja, o programa A chegou no Stretch, veio versão nova, quando vem versão nova, ele vai para o CID, a versão nova, do mesmo jeito. Ou, se for uma coisa muito especial, vai para o experimento. Do experimento, ele não sai. Ele só sai, e não sai automático. Ele só sai. Então, se alguma coisa for para o experimento, ele vai sair do experimento quando considerarem que tem que sair. Quer dizer, viu? Chegou aquelas coisas que havia dúvidas, aí, manda ele para o CID. Chegou no CID, cinco dias depois, desde que seja possível, ele vai para o Stretch. E ele fica lá no Stretch, gente usa o programa, instala o programa, relata bugs, o cara lá tem relatando bugs aqui também, corrija de lá, corrija de cá, corrija de lá, corrija de cá, e o pacote vai entrando com versões novas, modificações, até que chega o período em que ele está aqui e o projeto de desenvolvimento do Debian define, bom, agora o Debian está congelado. O que significa isso? Significa que fechou essa porteira aqui. Nada do CID vem parar no teste. Congelou. Então, o teste está parado. Nada novo entra aí. Aí, os pacotes que estão aqui vão ser analisados, tem uma equipe enorme para analisar a transição, como não é o nosso objetivo, a história do Debian não é longa, né? Temos que falar 10 horas de vídeo aí, não dá. O Heriberto gastou 15 com as explicações, eu estou tentando ser mais rápido. É difícil, mas... Mas o importante é que congela isso, parou isso. Então, não acontece mais isso. Então, se a gente tivesse nesse momento, aquele pacote do LAN chegaria ali e vai ficar ali. Não vai para lá. Porque a gente está num momento de transição para transformar a versão testing em versão stable. Os pacotes vão ser analisados aqui com uma série de circunstâncias, até que, muito bem, o pacote A chegou no stable. Ok? E aí ele está no stable. Quanto tempo costuma demorar dele começar essa etapa de congelamento até ele realmente virar estável? Você tem ideia? Então, não tem nenhuma coisa dizendo que tem que demorar tanto tempo. O período de um stable para o outro stable demora em torno de dois anos. Então, depende de quando é que o pacote entrou toda essa história. Ah, você está perguntando, do momento em que congela? Não sei com exatidão, cara. Não sei com exatidão, mas me parece que é alguma coisa em torno de três, quatro, cinco meses. Alguma coisa nessa ordem de grandeza. Fico devendo essa para consultar de jeitinho, mas não sei ainda exatamente quanto é, não. Mas até o pacote... É só para dizer que agora o pacote chegou lá no stable e vai estar à disposição do Nicolas que diz que usa o stable. Nesse momento, se ele fizer uma aptitude install ou se ele fizer uma aptitude upgrade, o RUN, enfim, esse pacote vai parar lá. E só lembrando que só entra coisa nova no stable se for uma correção. É, não entra coisa nova no stable. Então, é bom deixar isso claro. No stable, então, congelou, não congelou? Aqui o teste, naquele momento, congelou. Significa o quê? Significa que esse teste, então, está quase pronto para se tornar o stable. Nesse momento, fecha-se na porteira, por quê? Porque aqui não vai entrar mais nada, nenhum pacote que agregue qualquer funcionalidade, qualquer coisa nova. O que vai acontecer nesse período é uma busca por bugs. Seja bug de construção, seja bug de migração, seja bug do próprio software. Legal. Considerou o stable? Veio para cá. O pacote que está no stable nunca recebe a maioria deles. Qualquer alteração de funcionalidade. O que muda aqui é descobriram um bug de funcionalidade. um negócio que, olha, quando faz tal coisa, dá um tal problema, putz, um bug. Corrige, e eu não vou falar exatamente como é que é isso, mas corrige, e muda-se a versão aqui. Na verdade, não muda nem a versão, nem o release. Muda lá o terceiro número. Você vê que um pacote tem um monte de números. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas muda isso. Então, vai sempre mudando isso. Um bug de segurança. Descobrindo uma falha de segurança. Corrigiu a falha de segurança, a gente vai entrando aqui. Por isso que as pessoas têm uma sensação equivocada de que as coisas do Devon são mais velhas do que são em outras distribuições. Não. É que essa que você está usando está passando por todos esses critérios. Alguns programas, principalmente programas que mudam de versão muito rapidamente e são de muito uso, exemplo, navegador de web. Eu me lembro que o Guarini deu uma palestra sobre... O Guarini não é um ancião, o pessoal que é do GCC sabe. Ele deu uma palestra sobre o Firefox 4. Uma grande novidade. Hoje nós temos o Firefox 45. Não é isso? Não sei. É, é por aí. O Chrome é que é o Firefox. Não, o Firefox é por aí. É, sei lá, esse é o nome. Muitas versões. Muitas versões, porque esse processo ficou muito mais rápido. E como é uma coisa muito usada, navegador de web, então dentro da estrutura do Jesse tem um negócio chamado backports. Então que são pacotes agregando novas funcionalidades, coisas novas e tal e coisa, mas que foi preparado para funcionar naquele ambiente. Não nos outros, mas naquele ambiente. Porque um pacote pessoalmente grande, ele tem uma centena, às vezes, uma dezena de dependências, de outras coisas, e aquele pacote tem que ser especial para funcionar, para quem tem o Jesse. Ok? Muitos detalhes. Vamos um pouquinho na história aqui ainda das coisas. O pacote entrou aqui no sítio, não entrou? Vamos voltar ao tempo. O pacote chegou aqui no sítio. Em torno de, depende também da época do ano, mas em torno de duas horas, três horas, quatro horas, no máximo, sabe onde vai parar esse pacote? No Ubuntu. Em torno desse período, o Ubuntu, os robôs do Ubuntu, vêm nos repositórios do Debian e puxam do repositório do Debian que tem lá. Portanto, o pacote A, sozinho, foi parar no Ubuntu. Em torno desse período. Duas, três, quatro horas, ele está lá no Ubuntu. O Ubuntu tem um processo de desenvolvimento peculiar, diferente, o Ubuntu lança duas versões anualmente. A cada dois anos, o Ubuntu lança uma versão LTS, uma versão que vai ter suporte por cinco anos. Então, o desenvolvimento deles é peculiar. Então, se o teu pacote entrou no CID, num período que o Ubuntu não está congelado, duas, três horas depois, teu pacote está no Ubuntu. Ele não está disponível para um usuário do Ubuntu digitar aptitude install teu pacote, diferente de um usuário do CID. Mas, por exemplo, então o pacote entrou ali no CID, duas, três horas depois foi para o Ubuntu. Ele vai para a próxima versão do Ubuntu. Ele vai para a próxima versão do Ubuntu. Depende do pacote, nem todo pacote acontece isso. O Ubuntu tem alguns critérios deles também. Alguns pacotes eles nem buscam, não são de interesse. Outros pacotes eles buscam, mas eventualmente vão mexer nesse pacote. se você usa o Ubuntu, se você der um dpkg-l, pipe-grep-v, Ubuntu, o que é isso? dpkg-l é a ferramenta para mostrar todos os pacotes que você tem instalado. Pipe-grep para filtrar, menos-v para ser o contrário do que você quer, menos-v. Ubuntu vai mostrar todos os pacotes que tem instalado no Ubuntu, que em cujo nome não tem a palavra Ubuntu. Vai aparecer aí, com certeza, mesmo você usando o Ubuntu, vai aparecer uma porção de pacotes. Todos esses pacotes foram direto, nem tiraram modificação. Foram direto, não passou por modificação do Ubuntu. Por quê? Quando o pacote A foi para o Ubuntu, o pessoal lá está analisando, lá no projeto deles, lá e resolveram fazer alguma alteração naquilo, esse pacote vai chamar, vai lá, não sei o que, não sei o que lá, tracinho, Ubuntu. Para indicar que o Ubuntu, o pessoal de desenvolvimento do Ubuntu, mexeu nisso. Então é provável que ele chegue na versão estável do Ubuntu antes do Degas, né? Certamente. Sim. O ciclo é menor. Certamente. 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 Salvo um caso muito especial aí que aconteça de qualquer forma, mas do contrário, chega primeiro no Ubuntu. Não quer mudar. É por isso que muita gente... Ele chega no teste mais rápido, né? Porque cinco dias depois... Sim, ele chega no teste mais rápido. Isso nunca vai acontecer, porque o processo lá no Ubuntu não vai demorar cinco dias, né? O período de congelamento deles não é tão grande, porque eles lançam duas versões por ano, né? Então, todo ano, duas vezes acontece todo o processo de versionamento, né? É um pouco diferente também, porque a cada dois anos, como eles têm uma versão LTS, a gente poderia dizer que é mais ou menos um paralelo. A versão LTS é quase como se fosse um estável do Degas. Os critérios são diferentes e tal, mas é mais ou menos... É isso que eu ia falar. Vai sair antes, mas pode sair... Não. Pode não sair antes da versão LTS do Ubuntu. Sim. Sem intermediárias, vai sair com certeza. Mas certamente vai sair com certeza antes. Para o usuário final. Então, por exemplo, nós estamos agora em setembro de 2015. Há um mês do lançamento do Ubuntu, cuja versão é 1510, né? 15, 2015, 10, outubro. Então, por exemplo, tem algum pacote que eu já tenho empacotado, que já foi duas, três horas depois parar no Ubuntu, se ele não foi retirado por alguma razão qualquer dos critérios do Ubuntu, ele estará na próxima versão do Ubuntu, que é a 1510. E só para lembrar, uma coisa que é meio que paralela a isso daí, mas no caso do CID, você não precisa mudar de versão, né? Igual, por exemplo, no caso do Ubuntu, você tem que, ah, vou atualizar da 1510. 4 para 1510. O CID, as versões do DEDA, para quem não sabe, são todas personagens do Toy Story, né? Todo o nome das versões são todos personagens do Toy Story. Aliás, eles são de casa aí, procura aí no seu buscador de preferência, o Duke Duke Go, ou qualquer outro buscador. pelo Buzz Lightyear, né? E dá uma olhada no queixo dele que você vai entender o que eu estou falando. Então, todos os nomes das versões são nomes dos personagens do Toy Story. Para quem não lembra, CID é o menino da casa ao lado, o menino que quebra os brinquedos, né? Quer dizer, é mais ou menos essa ideia. Porque o que acontece? Como tudo vem chegando aqui, há situações, aqui a coisa é, se você usa o CID, você sabe, tem atualização todo dia, todo santo dia. E às vezes acontece assim, comigo, por exemplo, isso aconteceu, aptitude, update, opa, atualizaram o LibreOffice, legal, 150 MB para baixar. Meia hora depois, aptitude, update, ou reatualizaram o LibreOffice, 150 MB para baixar. É claro que isso num ambiente de produção não tem menor cabimento. E há situações que, para quem usa o CID, sabe disso. Você põe lá, aptitude, safe, update, fica um monte de coisa que não pode atualizar. Você quer instalar um cara, não dá para instalar. Por quê? Porque já subiu uma atualização de alguma coisa e aquele cara não funciona com aquele outro. Está dependendo ainda de fazer. Então, ele quebra. É raro hoje em dia, no passado, pela minha experiência, não como participante desse projeto todo, mas como usuário de Debian, me parece que antes quebrava mais, agora parece que quebra bem menos. Quem sabe lidar com aptitude, apt-get, etc., pode usar o Unstable tranquilamente, eu recomendo para todo mundo. Quem ainda tem alguma dificuldade, quer usar no desktop, eu sugiro usar o teste. No desktop corporativo ou no servidor, aí não tem conversa, tem que usar o Stable mesmo, que é para isso que ele foi feito. Muito bem, então vamos lá para ver se a gente consegue completar essa história. Os personagens, CID. CID também quer dizer, não sei se foi maracutaia, ele inventou uma sigla depois, mas ele quer dizer Still in Development. Então, continua em desenvolvimento. Então, a versão cujo nome é CID, é uma versão que tecnicamente o pessoal chama de Rolling Release. Então, o CID nunca vai deixar de ser o CID, o Unstable. Então, para quem não está acostumado com isso, é um pouco diferente. eu atualizo o meu Debian todo dia, mas ele nunca muda de versão. Eu venho usando o CID, isso já faz, sei lá, quatro, seis, seis anos, mais ou menos. Mas eu quando comecei a usar o CID, a versão testing era o Et. Então, faz tempo, né? Do Et teve o Lene, não é isso? depois o Squeezie, depois o... Enfim, o Easy, e agora o Jazz. E é um mundo de versão. Aptitude, update, aptitude, update, aptitude, circuito, 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 e assim vai ainda. é uma... Quem usa a Art Linux, por exemplo, já pode estar habituado com isso, que o Art Linux também tem essa ideia de Rolling Release, quer dizer, é um release rolando, o bagulho não para, continua... E quebra também. Quebra, claro, mas não tem como não quebrar. Inclusive, por isso que o nome faz muito sentido ser o personagem que quer a gente riqueza. Exatamente, faz todo... Se vai quebrar, é ali que vai quebrar. É ali que vai quebrar. Aquilo está ali para quebrar, porque é aqui que tem que quebrar para poder não quebrar mais para frente. Mais para frente não quebra, cara. Mais para frente não pode quebrar. A gente, agora a coisa de uns 20 dias mais ou menos é que terminou esse processo no Debian de migração do GCC. Então, o GCC no Debian usava uma versão 4.9, passou a usar o GCC 5. Então, imagina, a gente está falando do compilador, que compila a absoluta maioria de todos os pacotes que estão ali. e a gente muda esse cara, nossa senhora, isso tem uma implicação enorme. Então, tem todo um processo de transição, tem equipe para fazer isso. A gente está passando por uma transição agora, quem é usuário do Debian mais atento, é que o Debian usava FFMPEG. Passou a usar, como é que chama? Lib... LibAV. LibAV. E agora vai voltar para FFMPEG. Então, a gente está na transição do FFMPEG. E assim, tem N transições. Quem está aqui no CID, acompanha isso. Usar o CID é muito divertido, porque às vezes você usa para um dia desses aconteceu, aptitude update, aptitude safe upgrade, atualizou o Chromium. Beleza, atualizou o Chromium, eu fechei o Chromium, vou abrir de novo, não abriu. Não abriu. Acabou o Chromium, não tem Chromium. Era um bug ridículo, que até antes de sair o pacote eu já corrigi, era no script lá, uma besteirinha lá, tudo que fizeram. Mas o bacana não é isso, o bacana é que dali umas duas horas mais ou menos, aptitude update, atualização do Chromium. Se isso não briga, acabou o problema. Então, a gente acompanha o processo de desenvolvimento. Isso é divertido para caramba. É claro que vão ter situações por isso que não deve ser usado no ambiente de produção. Mas vão ter situações que você vai ficar sem alguma coisa. Pode acontecer. E você acha que esses pequenos problemas, em geral, eles são corrigidos em menos de cinco dias? Justamente por conta de cinco dias. Sim, sim, sim. Isso não é um pequeno problema. Para o Debian, isso é um bug bastante crítico. Tem toda... Eu estou começando agora, não sei, de corde salteado, todos os níveis. Mas é muito crítico e o problema para não funcionar. Os problemas mais comuns de acontecerem aqui não são desse tipo. É mais dependência. Desse tipo. Por que aconteceu um problema desse? Foi uma falha. Foi uma falha no DD, foi uma falha no empocotador. E é um pacote enorme, tem uma equipe. Pô, ninguém testou o pacote, deram uma vacilada brava. Porque isso é um... Sabe, não é que o pacote apresentava um problema numa circunstância. Não. Não era brava. Que é o mais alimentar. Então foi corrigido muito rápido. O que é mais comum aqui, é você usar o pacote A. O pacote A depende da Lib L. Beleza? Legal. A Lib L ele depende da Lib L versão, por algum motivo, a versão 1.0. Acontece que o cara que está desenvolvendo a versão, a Lib L, atualizou. Passou para 2.0. Estava na 1.0, sei lá o que, foi para 2.0. O cara que empacota o L pode, eventualmente, isso vai para o experimental se ele for quebrar muita coisa. por quê? Porque o pacote A, se está instalado, beleza. Quando você der um aptitude update, aptitude safe, update, vamos dizer que o pacote A dependa da Biblioteca L igual a 1. Então, você já quebrou. Você não vai conseguir atualizar a Biblioteca L, porque o pacote A não deixa. Quer dizer, a recomendação do pacote A não deixa. E o que você faz? não atualiza a Biblioteca L ou remove o pacote A. Você que sabe. Mas, quer dizer, não teria um compromisso disso, porque está tudo em desenvolvimento. Naturalmente, que lá para frente, dependendo do impacto se vai experimentar ou não, mas lá para frente o programa A vai poder funcionar com a Biblioteca na versão 2. Eventualmente, pode ser que não aconteça isso. Se isso não acontecer, e chegar o momento em que essa Biblioteca versão 2 vier parar aqui no stable, o pacote A não vai poder ir para o stable. E aí acontece isso em algumas circunstâncias. Se a Biblioteca L é um negócio importante, um monte de gente usa essa biblioteca. Só o pacote A que está lá perdidão, que morreu o pacote A, não chega no stable. Percebe? É assim, para que a gente possa ter a segurança de instalar, remover, instalar, remover, instalar, remover, toda essa estrutura acontece. Quem usa o CD então passa por essas situações. Por exemplo, um dia desse, que eu estou falando que terminou a coisa de uns 15, 20 dias, o Inkscape, por exemplo, que para quem não sabe é um editor vetorial, muito bacana, não dava para atualizar, porque não rolava. Simplesmente não rolava a atualização. Quando você está envolvido no empacotamento, o que eu fiz? Por pura brincadeira, eu baixei o fonte do Inkscape, o pacote-fonte do Debian, que é uma distinção que eu não fiz aqui ainda, mas eu baixei o pacote-fonte do Debian e compilei eu mesmo. Mas como assim? Como assim? Porque eu baixei, precisava baixar e compilei. Pronto, compilei. Consegui compilar. E instalei a minha máquina. E funcionou. Mas ele não podia entrar no Debian nessas condições, porque tinha algumas, alguns probleminhas para serem resolvidos. Às vezes, nesse caso, era só um problema de compilação mesmo. Quer dizer, ele tinha que ser recompilado. E tem até uma forma, vocês vão ver na aula do Heliberto também, talvez dê tempo para a gente falar um pouco disso, o nome do pacote recebe um nome especial quando ele apenas recebeu uma nova compilação. Então, não dá para falar de todo o processo. Não dúvida. Com relação a manter a mesma biblioteca com versões diferentes. Como é que funciona isso aí? Dá, não dá? Dá. Não vamos entrar nesse detalhe aí agora não, mas dá sim. Eu estou querendo contar a história toda, porque ainda não acabou essa história. Então, contei essa história para dizer como é que o pacote A chegou no Debian. tá bom? Então, o pacote A chegou no Debian porque o Debian alguém desenvolveu, alguém fez um request for package, alguém fez um intent to package ou direto, alguém fez um request for sponsor ou direto, também podia conversar direto com o sponsor, né? O sponsor aprovou, chegou, dá lá o pacote. Os anos passam, o tempo passa. Pode ser que o empacotador, o mantenedor do pacote A desistiu do pacote A, não está mais interessado em empacotar, em manter isso, ele tem mais coisa para fazer, ou ele está cuidando de coisas mais importantes agora, ou simplesmente ele quer dar oportunidade para mais alguém começar a colaborar. E ele, então, torna esse pacote um pacote órfão. Perdão. eventualmente, ele faz uma outra coisa que é um RFA, que é um request for adoption. Então, veja, ele é o mantenedor do pacote e ele requisita um adotador. Ele requisita um paizinho para o coitado está órfão, precisa de um pai, um mantenedor. Então, ele faz um RFA, um request for adoption, para que alguém venha adotar esse pacote. Você que está começando, em qualquer momento, você pode ver um cara desse e vai fazer um ITA, Intent to Adopt, demonstrando a sua intenção de adotar. Você vai baixar o fonte, empacotar, repara que isso aqui é paralelo ao ITP. Da mesma forma, você empacotou, você faz um RFS, você precisa de um sponsor. ou fala com o seu próprio sponsor, que já está trabalhando contigo e, eventualmente, você, então, que tinha a intenção de fazer a adoção, aí esse pacote passa a ser seu, você passa a ser o mantenedor desse pacote. E ele, então, continua a vida dele no DECA. Tudo bem? Claro? Muito bem. Em algumas outras circunstâncias, ao invés do mantenedor fazer um RFA, ele já deixa o pacote órfão. Ok? Um pacote órfão, ele vai para um grupo específico do Devon, que é o QA Group, que é o Quality Assurance, mais ou menos como controle de qualidade do Devon. O dono desse pacote, o mantenedor desse pacote, que é órfão no Devon, que não tem pai, então o Quality Assurance é o pai, o Quality Assurance é o pai, ou seja, é o pai de todos os órfãos. Ok? Então, você que está começando a brincadeira, você pode descobrir quais são, há como fazer isso, eu vou mostrar depois e tem como ver na aula do Heriberto também, você então, se você está vendo que tem um pacote órfão e está interessado em empacotá-lo, você pode simplesmente fazer um trabalho que o Heriberto recomenda que seja o primeiro trabalho que você vai fazendo para você ir aprender, que é qual? Você não está interessado em adotar esse pacote ainda, mas o pacote está órfão, você baixa o pacote fonte do Devon, que a gente vai ver como é que faz isso, ajeita, arruma, uma coisa que não estava funcionando direito, tudo pode ser verificado no próprio projeto do Devon, todo o pacote tem o Devon Tracker System, sistema de rastreamento do Devon. Package Tracker System, sistema de rastreamento do pacote, você vê a história do pacote, então os bugs que foram abertos para esse pacote e tal, você pode, enfim, você pega um pacote órfão lá e dá uma melhorada, arruma uma coisa ou outra, ou tudo, aliás, Heriberto, se você assistir a aula, na aula do Heriberto, ele fala, não, o pacote está órfão, você não precisa nem arrumar tudo, vai entregar um pacote órfão para o Heriberto, no fim, você vai ter que arrumar tudo, pelo menos tudo que dá para você arrumar, muito bem, e aí você manda esse pacote para o teu sponsor e tal, muito bem, você não é, você não adotou e tal, mas já colaborou também com o Devon fazendo esse trabalho de QA, e é daí que você vai inclusive adquirindo experiência na história, beleza? E para a última siglazinha, tem uma outra que é a NMU, que é Non-Montainer Upload, que é uma outra situação que é assim, é um pacote que tem mantenedor, mas ele, as circunstâncias para que isso seja possível são todas especiais, tá? Mas eu quero de toda forma falar, tem toda documentação, tudo isso que eu estou falando, é tudo altamente documentado, está tudo documentado, então essa é uma, mas é uma outra circunstância em que alguém que não é o mantenedor do pacote faz um upload para corrigir alguma coisa, etc., na verdade, isso não se faz a qualquer, por qualquer motivo, tem que ser uma coisa crítica, tem que passar um tempo e tudo, porque o mantenedor do pacote, ele é o dono do pacote no débil. Tudo bem? Acho que deu para ficar claro ou temos alguma dúvida? Só mais uma dúvida. O mantenedor pode ser o mesmo, ele precisa necessariamente ter um sponsor, mesmo que ele seja um débil, ou seja, ou seja, então vamos lá. Nós estamos falando em uma situação para quem está começando. Então, aqui quem está começando não é nada. Se não é nada, precisa disso. Nós vamos ver os próximos estágios daqui a pouco. Então, sempre vai precisar de um sponsor, por enquanto, sempre precisa de um sponsor. A minha questão é mais porque se tem um sponsor, tem alguém para revisar o trabalho de quem empacotou. Sim, sempre. Então, se o cara já é Debian Developer, aí ele não precisa de sponsor. Mas ele precisa de algum outro cara para talvez revisar o que ele fez? Não. Não? Quer dizer, sim quando é uma coisa nova. Tá. Então, vamos tentar falar dessa estrutura um pouco agora, não do empacotamento, mas juntar isso com essa estrutura que, digamos assim, nos coloca em situações diferentes com relação ao projeto dela. Então, muito bem, você, nesse momento, pode estar se perguntando aí, bom, nossa, que sopa de letrinha, não sei se está difícil? Não. Entendeu? Está difícil? Não. Mas é uma sopa de letrinha, enfim, mas como é que é a história? Bom, você passa por essas coisas, está colaborando no quesito empacotamento, depois a gente vai ver que tem outras formas de colaborar, que eu vou, na verdade, recomendar coisas, porque eu tenho pouco conhecimento que é tradução, divulgação mesmo, seguindo os trâmites do DEV, e tal, e coisa, que eu não conheço ainda o funcionamento, né? Estou começando a conhecer essa história aqui, né? Inclusive, antes de que fique noite, né? Muito bem, então, a pessoa que está nessa condição, que condição? Ele está aprendendo a empacotar, já sabe empacotar, já está empacotando, e ele já está fazendo os trabalhos de QA, ou seja, melhorando aqueles pacotes que estão órfãos, manda para o sponsor, o sponsor revisa aquilo que foi feito, autoriza, vem para o sítio, cinco dias, vai para o sítio, mesmo sem ser mantenedor daquele pacote. Quando ele é mantenedor do pacote, na verdade, não muda nada. Então, eu atualmente mantenho dois pacotes no Devon, o XT Title e o GTG. Muito bem, eu vou, olho lá, alguém relata um bug, ou sai uma nova versão, ou eu mesmo percebo que fiz uma coisa que dá para ser melhorada, eu vou, e melhor, e reempacoto. Eu, de novo, tenho que pedir, seja para o meu sponsor, se eu tiver um, ou seja, fazer um RFS, ou seja, nada que eu fizer, porque eu não sou membro do Devon, vai sem a aprovação de um membro do Devon, ou seja, nada chega no Devon sem, o que é off, não podia ser diferente. Então, eu vou mandar para o meu sponsor, ó, eu estou fazendo uma atualização, sai uma nova versão, ou isso, ou aquilo, o que for, mando para ele, ele vai olhar, vai ver, e aí aprova, e aí chega lá nos repositórios do Devon. Tudo bem? Beleza. Legal. bom, então eu tenho um trabalho de QA, fiz, mexi, aprimorei alguns pacotes, eu, agora já tenho um pacote, já sou o mantenedor de um pacote, ó, fiz um Intento Adopt, pá, beleza, aí aprovou, pronto, eu sou o mantenedor daquele pacote. Muda nada, qualquer alteração, passa pelos pontos. Muito bem, e pode ser, e há quem, não saia dessa condição, mas está bom para mim, mira, eu posso ficar a vida inteira fazendo isso, está ótimo, eu mantenho meia dúzia de sei lá quantos pacotes no Devon, eu ajudo aprimorando alguma coisa, e fico nisso para o resto da vida, e não preciso sair disso. Não, se você, no entanto, quer colaborar mais, fazer parte do Devon, você pode passar por um outro processo, que é se tornar um DM. Deixa eu apagar aqui a parte das, o nome das versões, eu não sei se vai dar para ler, para o pessoal que está vendo via câmera, se vai dar para ler, se não der para ler, eu vou ver depois no vídeo se dá para ler, não dá para ler, se não der para ler, eu faço um slidezinho com essas informações que eu coloquei. Então, vamos lá, se você, no entanto, quiser participar melhor, você pode almejar se tornar um Devon Mantener, ou seja, um mantenedor oficial do projeto, alguém que já vá fazer parte de alguma forma do projeto Devon. Ok? O Heriberto, na palestra que ele fala como ser um DM e como ser um DD, destrincha isso melhor, mas o importante é assim, o que tem de diferente para nós, aqui no nosso nível atual de curso e de detalhamento que a gente precisa dar. Então, passou por essas etapas aqui, o sujeito resolve se tornar um Devon Mantener. Tem os procedimentos, que segundo o Heriberto, eu não sei ainda, não passei por eles, eu não sou um Devon Mantener ainda, pretendo ser, mas, segundo o Heriberto, a coisa funciona mais ou menos assim. o próprio indivíduo manda um e-mail dizendo, olha, eu quero ser um Devon Mantener. Ele precisa, para isso, ter a aprovação de um desenvolvedor do Devon. Normalmente, é, alguns, não precisam, não é obrigatório, mas, normalmente, é alguém que já foi patrocinador dele, já foi sponsor dele. Portanto, conhece como ele trabalha, como ele não trabalha, o que ele faz, como é que ele faz, se ele faz bem feito, não faz bem feito, para poder aprovar. Então, o cara vai, em detalhes, não vai ser agora, mas ele vai declarar que quer ser um Devon Mantener, vai declarar, através de uma assinatura digital, que concorda com as políticas do Devon, que concorda com a, com a DSF, DSFG, Devon, software, baseline, que concorda com a política de uso dos servidores do Devon, então, é a política de uso do serv, ih, que falha, estou esquecendo uma parte, é a política do Devon, a guideline, a política de uso do servidor, e tem mais um, com o, 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 estatuto do Devon, né, Ele concorda com isso Concordou com isso, mandou um e-mail O sponsor que for Conhece o trabalho do cara e for aprovar Assina esse e-mail e pronto O cara é um Debian maintainer Naturalmente, para que eu, você Possamos fazer a aptitude install Em um pacote, esse pacote Ele é assinado digitalmente Então para poder na tua máquina Esse pacote Verificar a tua ferramenta Verificar se esse pacote é íntegro Quer dizer, se na hora que você está fazendo o download Ninguém mudou A chave de criptografia desse cara Do Debian maintainer Tem que estar no teu Chaveiro E isso é um processo que vai passar lá e vai chegar lá no chaveiro O que é que muda Quando o cara é Debian maintainer Sob o ponto de vista prático de nós aqui Que estamos interessados em empacotar Muda, de novo O Guarini se tornou um Debian maintainer E ele é o mantenedor do pacote A Se ele é um Debian maintainer Cada nova versão Seja do programa A ou do pacote Ele não precisa mais do sponsor Para o programa A Ele é o mantenedor do pacote A E é um Debian maintainer Então ele faz as alterações E manda e já vai direto lá para a estrutura do CID Então ele consegue mandar Não precisa mais de ninguém no meio do caminho E segundo o Heriberto Não vai ter ninguém olhando isso Quer dizer, ele é O Debian Uma das coisas que se fala no Debian É que a decisão a ser tomada É a decisão que aquele que tem que tomar a decisão toma Há várias formas de fazer o empacotamento Há ferramentas diferentes de empacotar Não existe a melhor Existe a que você prefere E você, desde que não fira as políticas que estão em vigor naquele momento Você pode usar a que você quer E qual é a melhor é você que vai decidir Não é você que mantém o pacote Então é a tal da duocracia Quer dizer, você faz E você toma as decisões Então é como se tivessem os mantenedores oficiais do Debian São os DMs E os mantenedores que são mantenedores de algum pacote Mas vão precisar ainda de um sponsor É, então Não existe no Debian oficialmente um termo para isso Então a partir daqui você de alguma forma está ligado ao projeto Debian Isso, é como se fosse um mantenedor não oficial Na prática, então, não tem esse nome Na prática você é um contributor Você é um contribuidor Certo? Mas não tem o registro Eu não conheço como é que faz isso Se há como fazer isso Me corrija depois se eu estiver errado Mas não tem uma forma de pesquisar quem são todos os contribuidores do Debian Tem como pesquisar quem são os Debian mantenedores Porque está escrito isso no pacote Os Debian Develops tem um site para você buscar Isso tudo bonitinho Mas se o golfe Em que sentido? Nesse sentido Imagine alguém Que não é Debian Mantenga Que não é DM Não dá para pegar pelo Aptitude Show lá do pacote? Sim Se o cara é o mantenedor do pacote Dá para pegar pelo Aptitude Show Se o cara não é o mantenedor Por exemplo, ele fez um trabalho de QA Eu vou ter que olhar no Change Log do pacote Que é onde vai estar o nome do cara Não dá para fazer? Não Dá para fazer Mas não tem ainda uma ferramenta automatizada Até onde eu sei Uma ferramenta automatizada do Debian para produzir isso E a gente poder ter um link qualquer no site do Debian para você pesquisar Tem tantos contribuidores de tantos lugares E tal Ok? Eu estou mais ligado nesse Porque é o que eu estou nesse momento almejando conquistar E isso é uma conquista mesmo Não é uma coisa diferente disso É uma conquista E eu nesse momento almejo a conquista de ser um Debian Mantenga O passo seguinte Para quem desejar Porque, de novo Você não precisa Isso não é uma subida, digamos assim Isso é uma posição diferente Um compromisso que você está assumindo Responsabilidades diferentes E cada um sabe Veja Porque você vai ganhar rigorosamente zero Porque isso é um trabalho voluntário Você faz por vários motivos Porque gosta de fazer Porque quer aprender a fazer Porque gosta de quebra-cabeça Porque quer enfrentar o desafio Seja lá qual for a história Então, você não vai ganhar nada com isso Se você não vai ganhar nada com isso E infelizmente Ou felizmente para alguns O padeiro não está interessado nisso A prefeitura não está interessada nisso Ninguém está interessado nisso Então, você vai ter que pagar as suas contas Então, você vai ter que ganhar dinheiro de alguma forma E não vai ser essa aqui diretamente Então, o tempo que cada um pode dedicar É o tempo que cada um pode dedicar O que você vai se tornar no Devon Tem a ver com o tempo que cada um pode dedicar Bom, o passo seguinte seria ser um Devon Developer Um desenvolvedor oficial do Devon Quer dizer, aí é de fato um membro do projeto Devon Essa designação de DM Ela é relativamente recente Parece que tem em torno de dois anos ou três anos Por aí E o contrário, antes era só DD mesmo O primeiro passo era esse mesmo O cara para ser um DD Idealmente, segundo a gente ouve falar É bom que ele tenha sido um DM Mas não é obrigatório que ele tenha sido um DM Para se tornar um DD De novo, eu não vou repetir o que o Heriberto já falou na palestra dele Para se tornar um DD O sujeito precisa passar por uma prova Ele detalha aqui que prova é essa Precisa passar por uma prova e tal Enfim, algumas provas Mostrar proficiência em várias coisas Conhecer a questão do licenciamento Saber fazer as coisas do empacotamento, etc Precisa de advogado Quer dizer, precisa de um Devon Developer Que advogue a sua causa Quer dizer, o um ou mais, inclusive Que diga, não, esse cara pode ser um Devon Developer Então tem toda uma estrutura Quando o cara se torna um Devon Developer A coisa é um pouco diferente Então ele pode passar a ser sponsor De outros que estão começando Ele pode colocar pacotes no Devon Eu não conheço ainda Quer dizer, ele pode colocar o que está na cabeça dele Eu não sei exatamente se é assim Quer dizer, que critérios Isso Eu não conheço ainda os critérios exatos Que tem que passar Eu sei que tem um pessoal Que é chamado FTP Master Que analisa essas coisas novas Quando um pacote novo entra O rigor é diferente De quando é apenas uma alteração De versão Uma coisa de um pacote que já está no Devon Developer Beleza é isso? Está claro isso? Maravilha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida Pode mandar Como isso aqui é do GCC Então eu não vou dar e-mail de ninguém não Você acessa a lista do GCC Se você por acaso não conhece o GCC ainda Tem lá, está no Google Groups GCC SDA Está no Google Groups A gente pode discutir depois Por que devia ou não devia GCCSD.com.br Também tem o site GCCSD Obrigado GCCSD.com.br Mas eu estou fazendo a proposta Quer dizer De você participar na lista E na lista fazer eventualmente A sua dúvida Perguntar Enfim A sua dúvida e tal Nós vamos fazer uma pausa Para tomar uma água Algumas pessoas produzirem alguma fumaça Ou alguma pessoa produzir uma fumaça E também porque eu quero agora gravar lá na minha máquina Porque eu quero mostrar algumas coisas Porque eu sei que tudo bem A minha mãe acha que eu sou bonitinho e tal Eu vou parafrasear o grande e maravilhoso professor Póvis de Barros Filho Que é assim Eu me adoro ouvir falando É impressionante Eu falaria o dia inteiro E mais É louco, cara Como eu entendo perfeitamente Tudo que eu explico Sabe Então Eu ia ficar falando aqui o dia inteiro Mas eu vou fazer uma pausa então Para a gente ir lá